Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como tá fazendo para ver a retrospectiva 2020 no Spotify. Tanto a sua retrospectiva pessoal, com as músicas mais tocadas na sua playlist durante todo o ano, quanto a retrospectiva geral, com as informações dos artistas mais escutados, as músicas que mais viralizaram e etc. Então, eu vou abrir aqui o app do Spotify no meu dispositivo. E a princípio, aqui eu tô na página inicial, eu não vejo nenhuma informação de como tá vendo essa retrospectiva. Então, eu descobri que se você abrir um navegador qualquer, eu vou abrir aqui o Safari porque eu tô no iPhone, mas você pode abrir o Chrome caso você esteja no Android, ou qualquer navegador, e você entrar no Google para pesquisar por retrospectiva Spotify. O próprio Spotify vai disponibilizar um link, esse primeiro link aqui, retrospectiva 2020, que se você der um toque, você vai ser redirecionado para o próprio app e vai abrir essa parte aqui de retrospectiva 2020, que não tava aparecendo antes. Então, se você usou o app suficientemente para o Spotify calcular as músicas que você mais escutou durante o ano, ou seja, fazer as estatísticas aí do que você mais ouviu, você deve ver logo no topo a sua retrospectiva 2020, com o que você mais curtiu durante o ano. E se você der um toque ali naquele quadrinho azul, de as mais tocadas no seu 2020, você vai ver numeradas, por ordem das mais escutadas, aquelas músicas que mais tocaram na sua playlist. Então, essa é a sua retrospectiva pessoal, e se você for descendo mais um pouco, você vai vendo informações globais, né, que o Spotify capturou de todos os usuários que usam o app. Então, vocês podem ver que tem esse top músicas do Brasil, tocadas no Brasil em 2020, que ele vai mostrar as músicas que mais bombaram aqui no Brasil. Vai ter top artistas, né, os artistas mais escutados durante o ano. E outras informações gerais, né. Aí, se você quiser ver as músicas que mais viralizaram, você vem aqui em relembrando 2020 e toca nesse hits virais do ano, que vai mostrar as músicas que, assim, tiveram uma ascensão muito rápida no aplicativo. Aí, você pode ver, pode ir descendo e explorar toda a retrospectiva do Spotify aí no seu celular, beleza? Então, é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço.